Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, a curiosa série do Nascar Hit 2 e bora lá aqui no nosso modo carreira e seguinte galera Sou com uma dúvida aqui, mano, eu coloquei já, estava em 4%, eu aumentei para 7% para fazer um teste, mas eu vou deixar uma enquete aqui na descrição, não, aqui em cima Para vocês votarem, então eu vou colocar 4%, 7%, 13% e 25%, 25% é que eu jogo lá no Fórmula 1, então vocês votem aí na descrição, tá? 4% e 7% é para fazer duas corridas por vídeo, já 13% e 25% seria obrigado a fazer ali uma corrida por vídeo apenas, beleza? Então vocês votem aí, velho, o que ganhar eu faço aí no próximo vídeo, beleza? Desde aqui eu vou com 7% mesmo, isso daqui eu não sei muito bem o que significa, mano, 2x normal, 3x normal Quem puder me explicar, me explica aí, por favor Agora, as bandeiras, antes estava aqui com no flags, né, sem bandeiras Temos aqui black flags, são apenas as bandeiras pretas Temos aqui todas as bandeiras só com as amarelas relaxadas, né, mais de boa Temos também essas todas as bandeiras com amarela mais rigorosa, tá? Eu vou testar nesse amarelo rigorosa, o amarelo rigoroso, bandeiras amarelas rigorosas E vamos ver, mano, como que funciona, se ficar muito travado aí, claro Que eu volto aqui, eu testo, né, esse amarelo relaxado, se ficar ruim também Eu coloco somente black flags, mas vocês também podem deixar aqui nos comentários Tô bem hoje, hein? Deixem aqui nos comentários também a opinião de vocês, tá? Então votem aí em cima na duração da corrida E digam nos comentários aí sobre as bandeiras, beleza? Bom, aí ele não dá pra mexer nada em stages ali Aqui eu vou deixar normal mesmo, tá? Pra treino livre, classificação e também corrida Aqui já estava no full damage, né, que é completo Aqui tá no on também E aqui eu vou deixar também no automático, beleza? Então bora aqui dar um ok Sim, eu quero salvar, tá que salvou? Boa, mano, salvou, tudo ok Bora lá então Checar aqui as ofertas Tô bem demais hoje, hein? Checar aqui as ofertas, vamos lá Para a próxima corrida Beleza, bora lá Está dando load aí Mas uma coisa que eu não gostei desse Nascar É que não podemos criar nosso piloto, né? Eu queria criar meu piloto, colocar meu nome Sei lá, mano, até mesmo escolher O macacão não tem como, né? Porque faz parte da equipe Mas talvez o capacete seria bem legal também Mas infelizmente, por enquanto, né? Não tem como fazer isso Acredito que mais pra frente também não vai poder Quem sabe aí no próximo Nascar No Nascar 53 Eles façam isso E quem sabe também eles coloquem O jogo com legendas em português, né, mano? Bom, bora lá Continuem, vambora, mano A maioria das pessoas E vocês, na verdade Optaram pela câmera de fora Do que essa câmera de dentro Vamos aqui começar? Então eu vou fazer o seguinte, mano Não tem como fazer duas enquetes No mesmo vídeo Então digam aqui nos comentários Se vocês preferem câmera de dentro Ou de fora, tá? Nossa, está bem alto Eu diminui um pouco aqui Pra mim, né? Pra vocês, tá de boa aí O experimento está extremamente alto aqui Eu estou gritando já Tá, o ruim assim é que não tem como olhar pra trás, né, velho? Na câmera de dentro Tem como Ah, coloquei o retrovisor ali em cima, hein, mano? Nem sei como eu fiz isso Mas consegui colocar o retrovisor ali em cima Bem melhor agora Posso tirar ele ou colocar Beleza Então, vambora, então Abri aqui Falaram que eu pular no muro, né? Quando eu for fazer a curva Fazer fechado Mas eu já fiz errado, mano Fazendo aqui umas três voltas Pra pegar as manhas dessa pista Essa pista vai ser bem diferente, hein, mano Ó, aqui eu abro E depois eu fecho É, mas não estou conseguindo fechar tanto não, hein, mano Ó, aqui eu abro E aqui eu já venho fechando, ó Venho fechando, venho fechando É, não foi tão colado na linha ali Eu estava pegando as manhas, né Antes de viajar Eu fui viajar Fiquei sete, oito dias sem jogar E aí eu preciso me acostumar tudo novamente aqui É, eu estou fazendo bem aberto ainda, hein, mano Bem aberto mesmo Não é fácil, velho Ainda mais pra mim Que nunca jogou o NASCAR Nunca jogou um jogo assim De circuito oval apenas Claro que eu estou sentindo muita dificuldade Até as vezes eu tiro o dedo do acelerador Pra poder ficar na linha certa ali Como é que eu vou ter um carro ali embaixo Pra me, pra me guiar, né Ó, tiro o dedo do acelerador Até consigo fazer um pouco melhor Vamos ver, vamos ver esse carro Vamos esquiar por ele, ó Ele já vem fechando, ó Nossa, mas ele desce muito, mano Vamos fazer pra descer tanto assim Aí depois ele já abre, ó Abriu, não bate no muro como eu fiz Depois já vem fechando de novo Só que aí eu não consigo fechar Sem tirar o dedo do acelerador Eu não consigo fechar Fechar a curva ali, ó Acabo abrindo Vamos fazer mais uma volta 26, ali no tempo Vamos no vácuo Vamos no vácuo no cara Será que eu vou no vácuo? Eu acabo batendo no cara, mano Se eu não pego o vácuo Eu não consigo chegar no cara Então É bem complicado, viu? Pra quem pensa Não, o circuito oval é fácil Não é, mano Também pensava isso O circuito oval é tranquilo É nada É muito difícil 26, vou tentar mais uma volta só, vai Ó, já fui bem, hein? Fui obrigado a tirar o dedo ali um pouco Abri agora Já vamos fechar Ó, fui obrigado a tirar o dedo de novo Desci muito agora, né? Talvez a melhor volta, hein? Vamos ver 26, 0,3 Foi a melhor volta Vamos voltar aqui para o pit stop Nossa, é muito alto O volume desse jogo Caraca, eu dei, velho 6 voltas Nesse tempinho apenas eu dei 6 voltas Caraca, é muito rápido, velho Esse circuito parece ser bem menor que os outros também, né? Me confirma aí se eu estiver errado Mas parece ser bem menor Vambora que eu continuo, hein? Vamos aqui Para a classificação agora A classificação é aquilo Apenas uma volta Então, vambora Como eu disse, galera Por favor, digam aí nos comentários Qual câmera vocês preferem Muita gente falou Preferia essa câmera aqui de fora Mas eu vou pedir para vocês Desceram nos comentários Então, digam agora, mano Para eu ter uma ideia do que vocês querem, tá? Ó, abri, ó Foi mal, hein? Agora foi muito mal É ruim a classificação ser apenas uma volta, mano Se você erra Se você erra, não tem chance de recuperar Abri agora a nossa volta Fazer o mesmo esquema Ó, tirei um pouco o pé Eu acho que é obrigatório Não obrigatório Mas eu preciso tirar um pouco o pé aqui Para ele manter lá embaixo Eu acho, né? Liga nos comentários Se eu estou certo ou errado Mas quando eu desce acelerando com tudo Eu não consigo me manter ali, ó Quando eu tiro um pouco o pé Eu consigo me manter de boa Acelerando, acelerando Abri um pouco, vambora 26, 283 É a melhor volta Tinha sido 26, 003 Então, ficamos ali em 25º, se eu não me engano Se fosse 26, 003 Eu teria ficado ali em 22º lugar Ganharia algumas posições Eu não cheguei a ver qual a nossa Como posso dizer Com a nossa meta, né? Para a corrida Então, vamos lá Vamos na raça Deve ser lá, vigésimo Vigésimo segundo, talvez Vigésimo primeiro Vambora, green flag Bandeira verde Tamo correndo, mano Vambora Os pés não tomaram bandeira maré Bandeira preta, né, velho Tô no vacão, hein? Tô no vacão Abri, 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 abri Abri, acabei batendo, velho Vamos lá, vamos de boa Vamos de boa que dá pra chegar O que for é que quando abre, bate Perde muita velocidade São quantas voltas? São 14 voltas Eu acho que é isso mesmo, hein Gapsul Eu sou obrigado a tirar o dedo aqui, ó Se eu não quiser bater Nem abrir tanto a curva Abri muito cedo agora Eu vou pegar nas manhas Vou pegar nas manhas aos poucos Isso aqui é o que? A quarta, a quinta corrida apenas Ó, já dei a bateria dele Já dei a bateria dele Já avisei que eu tô aqui atrás, mano O foda é Como se ultrapassa nesse jogo, mano Eu posso fazer isso? Tá liberado, produção, fazer isso? Ultrapassar por fora, assim? Ou por dentro, no caso? Tá liberado, eu acho Eu acho que tá liberado Ô, me deixei em paz, cara O cara fica me segurando aqui no rádio Vou passar, vou passar aqui no meio Boa, 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 boa Recuperei as posições que eu tinha perdido Ó, ó, ó Olha essa ultrapassagem Olha essa ultrapassagem Caraca, maluco Ultrapassagem ninja agora Agora eu me ferrei, né? Não ferrei nada Não ferrei nada Não ferrei nada Lado a lado Lado a lado Não bateu nele, ele tá batendo em mim Snyder Tem ninguém bonzinho aqui, não, mano Ó, agora eu posso acelerar Porque eu tô entre os dois carros Eu vou pro Mura Por enquanto eu não fui punido, não Tá de boa, mano Meu medo é colocar as bandeiras E ser punido, tá ligado? Easy, easy Easy nada, mano Que é hard, hard, já disse Ah, perdi uma posição ali, hein Pegar lá pro lado, velho Se eu vou pegar pro lado Fica complicadíssimo Vamos no vácuo, vamos no vácuo O ruim desse vácuo, beleza Tem que pegar vácuo, mas O ruim é que eu não consigo ultrapassar depois, velho Sexta volta, total de 14 Joga pro lado agora, vamos no vácuo pro lado Fícil pra passar, hein Os carros abriram um pouquinho ali agora Tá bom que vamos pegando as manhas, né, velho Mais voltas, é mais tempo pra pegar as manhas aqui na pista Gostei dessa pista, viu Achei bem da hora Não gostei desse carro falando comigo, Easy Isso, tô da hora Easy nada, mano Pode bater O meu amigo, o Eder, falou que pode bater Então tô batendo, velho Se tiver errado, xinguem ele aí Ó, tirou um pouco com o pé, boa Com o pé Tirou um pouco com o pé, tranquilo Só vamos Galera, não se esqueça de deixar o like também aí nesse vídeo Apoie a série se vocês estiverem gostando Espero que eu continue Só vamos, mano Ó, o cara abriu bastante ali O outro jogou por dentro Tô fazendo completamente errado essa parte aqui Eu tô ligado O importante é que estamos aí em 20º lugar Não sei se eu chego nos carros da frente ali É uma distância bem grande Tá bom, vamos abrir até um turbo aqui, né, velho Não tem nem o botão apertar pra rolar o turbo Ó, abri Agora vai fechando Boa É, eu tirando o dedo ali Nem estou freando Estou tirando o dedo apenas Não consigo fazer de boa a curva Diga aí nos comentários se está certo ou não o que eu estou fazendo Ó, tirou o dedo Já acelerei de novo Subi demais agora, hein Tinha que tirar de novo o dedo Já não bater ali Quase eu bato É, acho que eu não chego lá não, hein, galera Eu acho que no 19º ali eu não chego, mano Ah, não, não, não Ah Que merda, hein, mano Eu tava mó bem O cara me jogou lá pra fora agora, hein Tava muito bem, mano Um errinho Já perdi Três, quatro posições O esquema é não bater, velho Tudo bate Dá um preju enorme Vamos no carro Carro, eu tô um pouco ferrando pro carro Porque ele não é meu, né, mano Sou um freelancer aqui apenas Só é que eu quero ganhar aquele dinheirinho lá, né, mano Boa, aí pegamos mais duas posições Vou lá, cola no pack aqui E mais uma volta Última volta, hein Agora ou nunca Vou lá por fora Vou lá por fora Arrisquei Meus comentários se eu posso fazer isso Pra passar por dentro ali no caso, né Não por fora Eu chego? Chego não, né Não vou chegar Já no primeiro lugar Eu acho que o dinheiro é apenas o vigésimo lugar, hein, mano Eu acho que eu perdi a grana ali Vigésimo primeiro Por vacilo, né Perdi a grana ali por vacilo mesmo Porque dava Dava pra ter continuado tranquilo ali Eu tava numa boa posição Mas Acabei vacilando ali Acontece, né Fazer o quê? Vou lá que dá o continue Não sei se eu ganhei dinheiro ou não Não tá mostrando nada Temos ali nossa pontuação Talvez Daqui eu também não manjo muito Bora aqui continuar Acho que não ganhamos nada, hein, mano Trigésimo primeiro Estamos em trigésimo segundo Na sessão Não manjo, velho Não sei se eu tô participando De algum campeonato ou não Finish É, pra ter coisa certa É, o A O A de novo Beleza Vambora Vamos lá pegar agora Tentar uma nova oferta E aí eu vou Dar uma olhada, né Pra ver Ah, ganhamos Ganhamos Temos que terminar Em até o vigésimo quinto lugar Terminamos em vigésimo Primeiro, eu acho Tivemos aí Dez mil dólares Mais dez mil dólares Para a conta Tivemos vinte mil dólares Agora, hein, mano Arrobatim Gamers Corremos muito, né Tava falando De uma boa sorte Não sei o quê Beleza Só vamos agora Checar aqui mais ofertas Vamos ver se recebemos Alguma coisa Sem ofertas Vamos lá Vamos avançando Vai até receber Mais uma oferta aqui No Nazca Hit 2 Lembrando, né Deixa em like aí, mano Vocês ajudam muito a série Também, beleza? Vamos lá Temos outro aqui Windstar Não sei o quê lá Não sei o quê lá Vamos lá Vamos avançar Agora temos esse Forliminant Vamos lá Décima sétima semana Vamos ver Boa Recebemos aí Uma proposta Uma oferta Na verdade Temos que terminar Até o vigésimo segundo lugar Para ganhar Doze mil dólares Está aumentando, hein, mano Está aumentando aí As premiações Bora lá Race now Esse é o nosso carro É isso? Aquele lá em cima É nóis, mano Me... Me... Como é? Mighty Snider Ah, eu acho que é nóis Esse, hein, mano Caraca, podia dar para mudar, né É bem legal colocar o nome ali Mas... O nosso nome é aquele ArrobaTVGamer Pode ser também, velho Tenho certeza Se esse cara Somos nóis, velho Mas vamos embora Beleza Estamos aqui no nosso carro E bora lá, mano Diretão Aqui treinado, né Para mais uma corrida Que foda que cada corrida, mano Opa Opa Saída no cavalo de pau ali quase Pensei que era automático Mas não é não Foda que já fiz tudo errado aqui, hein, mano Fui para a pista Onde não deveria Capaz de eu receber uma bandeira preta Não recebi Tá de boa Tá de boa Vambora Os caras viram, né Os caras viram Que eu não fiz por querer Vambora Parece ser um pouco maior Esse... Esse circuito aqui O cara Está tirando, hein, mano O cara freou do nada ali Abrimos aonde A volta, hein Deve ser ali na frente, ó O carro Acelera Ah, preciso mudar Não tem como mudar aqui Putz Fiz coisa errada Eu preciso colocar em Km por hora, né Está por milhas por hora ali Vou fazer isso depois Depois eu digo no próximo vídeo, né, mano Porque nesse vídeo Essa é a última corrida Não vai dar mais tempo Nossa, estou saindo todo torto aqui, velho Esse carro parece ser um pouco mais difícil De virar ali Essa silverada Colocar ali o retrovisor Só vamos, mano Que pistinha tensa essa, hein Completamente diferente Essa pista aqui Nem parece ter muito oval Essa pista, velho Claro, ela é oval Na forma dela Mas parece ser menos oval Do que as outras Nossa, essa pista é difícil Como vou fazer essa curva, mano Caraca, ferrou muito agora Estou acostumado com o circuito bem oval mesmo Aqui não é tão oval É uma curvona ali Depois vem uma retaça Depois mais uma curvona Nossa, tem que segurar muito Essa curva aqui, ó E aí você abre demais ali depois, ó E chega a bater, né Isso é uma outra forma de fazer essa curva Deixa eu ver o cara da frente aqui Vou imitar ele Vamos ver o que ele faz, ó Ele diminui mesmo, ó Ele chega a frear ali quase Não sei se ele chega a frear Mas é uma curva bem Mas bem tensa essa Quero ver a segunda A segunda parece ser mais difícil Que a primeira, mano Cheguei a parar de acelerar Por um bom tempo ali Pelo menos vamos bater no muro agora A primeira tinha sido 38 Se eu não me engano 38, 160 Tenta melhorar Nossa, mais difícil a pista, hein Essa pista é a mais difícil que eu conheço até agora Vamos lá Segui o cara de novo Traçado dele ali Esse jogo não tem traçado, né, velho Então dá uma complicada Tudo bem Seu putoval precisa de traçado pra quê? Precisa, mano Essas curvas embaçadas Essa aqui tem uma grama Tem uma zebra e uma grama Ainda pra ferrar a vida, né A outra tinha concreto ali Depois da linha Essa não É zebra aí É zebra e grama 38,6 O melhor foi 38,1 Nossa, abre demais, mano Abre demais aquela curva Ó, ele não chega a colar no muro Mas ele Chega bem perto Depois já vira aqui, ó Pior que eu fui em cima da Zema E não sinto O controle vibrar, tá ligado Igual no Fórmula 1 Vamos ver Se eu fiz melhor Se eu fiz pior 37,8 Diminuir Vou fazer essa curva A primeira curva errada Diminuir Ah, tem que dar uma freada aqui, mano Acho que é isso mesmo Se eu não der uma freada ali Eu não consigo fazer a curva Caraca, eu tô mega concentrado aqui Não, não bate, não Não, não bate, não Tentar mais uma volta apenas Depois vamos embora Vamos pra guerra 38,2 Chega a bater ali Ah, precisa frear mesmo, galera Não dá em ter jeito, não E sem frear aqui É bater no muro Eu posso ficar treinando Uma hora aqui, né Vocês podem ver 55 minutos ali Mas o problema é que, velho O vídeo vai ficar com duas horas Duração, né Não cheguei nem a encostar na Zebra agora Não cheguei a bater Vamos ver Mas fira um pouco mais aberta ela 38,0,41 Mais uma volta apenas, vai Ops, que é difícil essa, hein, mano Caraca Sem muitas arquibancadas também, né Pode ver, aqui do lado Não tem arquibancada nenhuma Vai ter esforço no meio mesmo Foi uma boa volta essa, hein Ou foi uma boa volta minha Ou o cara na frente foi muito mal Porque eu dei uma alcançada nele ali Já é meio 37, tá bom, velho Vamos ver 37,611 Boa, mano Melhor volta Voltar aqui para o pit E vamos embora Agora para... Tá, vamos lá agora então Agora para a classificação Next Session Vamos lá, velho Classificação Apenas uma volta Poderia muito ser duas voltas a classificação, viu, mano É para ter saído ali? Acho que não, né Será muito bom, mano Pelo menos duas voltas aqui Porque a primeira eu erro A segunda já daria para corrigir, né Mas... Vamos embora da raça Não abriu ainda Vai abrir só lá na frente Depois da curva Eu acho Boa, fiz certinho, mano Certinho, certinho Perfeito, não fiz Mas... É mais ou menos isso Fechei até mais do que eu deveria Vai abrir agora a volta Vamos, 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 vamos Boa, abrimos a volta Esqueci frear Não bate, não bate, não bate Boa Esqueci frear De frear depois Já no meio da curva ali Não, posso errar agora, hein Vou embora, vou embora Vou reto, vou reto, vou reto Não bate Ah Dei uma batidinha ali, mano Caraca, eu jurava que eu não ia bater, mano 38,686 Olha Não foi tão ruim, hein, mano Realmente tava largando em 25º 26º Agora com uma volta não tão boa Consegui largar em 15º lugar Pra minha surpresa Se eu tivesse feito aquele 37º Alguma coisa que eu fiz na classificação 37,3 ou 37,6 Vamos colocar 37,6 Eu iria largar em 9º lugar, mano Caraca, velho Fui bem, fui bem, mano Vambora Vambora agora para a corrida Tentar fazer uma boa corrida Estamos já aqui à noite Bora lá, Start Racer Get ready Tô ready, tô ready Vambora Tá valendo Largando aqui em 15º lugar Muito bom Já vou tentar aqui Querer algumas posições, né Podem ver como todo mundo freia, ó É isso mesmo Tem que frear, velho Tá acostumado a não frear Mas nessa precisa frear, né Décimo segundo lugar, hein Nunca fui tão bem, velho Numa corrida Só posso cagar agora, né, velho São 11 voltas Esqueci de frear Mandei a freadinha Passar pelo meio Perdi algumas posições Ganhei, perdi Ganhei, perdi Esse é o primeiro lugar Eu tive que frear, velho Eu fui lá por fora Tive que acabar freando depois O certo é ir por dentro aqui, né Batidinha é normal Batidinha eu tô achando Tô achando completamente normal já na Nascar Um carro bem colado em mim aqui, hein, mano Eu não posso vacilar Fazer voltas de classificação aqui Tem como eu não deixar ninguém pegar meu vácuo Seria bom isso, ó Porque esse maldito Eu tô vendo o vácuo Pô, a maior galera ultrapassando agora Fiz errado a curva ali Boa, décimo segundo Tá tranquilo Tomei mais dinheiro se eu ficar mais pra frente Acho que é só aquela grana mesmo, né É que o certo é frear apenas uma vez Às vezes eu tô freando duas Talvez até três, às vezes Então isso que tá me ferrando um pouco, mano Quarta volta 38, alguma coisa Foi boa volta aí 38, bem baixo 38, zero, alguma coisa Ó, abriu a diferença do carro de trás Mas essa volta freada que eu dei Eu acabei deixando ele chegar Não sei se eu chego no carro da frente Quer mesmo fazer o volta de classificação O cara fizer também Eu não chego, né, mano Tem jeito Vou tentar dar uma arriscada aqui agora Tem uma volta pior do que a última Não sei, hein Não sei se foi tão bom Vamos ver Vou arriscar de uma outra forma agora Vamos ver se vai dar certo ou não Tentar não fechar tanto Não tô fechando tanto Vamos ver quanto eu passo Tinha que tirar o pé ali na reta Pra não bater no muro 38, 2 Bom, desce no segundo lugar e 31, velho É o que? É uma vitória isso daqui Se não dá sexta volta Vamos lá O objetivo é chegar nos caras da frente, mano Se eu conseguir terminar Entre os dez primeiros Porra Seria sensacional, velho Ó, como os caras chegam atrás Ó, como eles chegam atrás Ó, como eles chegam atrás Na curva eu consigo abrir Abrir uma boa diferença Mas na reta eu tô perdendo, velho Não tô chegando tão rápido Aqui na reta Ou meu carro não é tão rápido Também não sei, velho Vem se nos comentar Se esse carro é bom ou não É aquilo que eu acho, né, mano As equipes grandes Têm seus pilotos próprios As equipes menores Ou, sei lá Menores Têm seus pilotos contratados Ou esporádicos Não sei Não sei Só tô falando besteira Mas É isso que eu acho A impressão que eu tenho Vai se frear muito agora Pra não bater no muro E o amarelinho vai chegar Por causa disso Nada, bagulho do pedigree ali Que da hora Patrocínio Tem um dog ali Não, eu queria perder Primeira posição De duas De duas fucking posições aqui Recuperar Tem que recuperar Deu uma riscadinha aqui Mas recuperei Esse jogo é difícil Não é difícil ultrapassar É difícil chegar nos carros Que tão bem mais à frente Agora passaram três Chegar no décimo segundo ali Mano Vou completar a décima volta agora Muito mais Uma volta ali Duas voltas para o final, né Esqueci Ai, caraca Esqueci de Bandeira amarela Esqueci de frear, mano Não, caro pro pit, não O que aconteceu? É relargada agora? É relargada, eu acho É relargada, é relargada Foi mal, cara Esqueci de frear, mano Bati no cara Muito bom Muito, muito, muito Muito forte Foi boa essa relargada Pra mim, eu acho, hein Estava bem longe dessa primeira Agora eu estou mais perto dele Nossa, perdi muitas posições agora, hein Não sei se foi tão bom não Porque eu estava com uma diferença Bem boa pro de trás também, né Oh, para de falar minha orelha, cara Esse cara é mais atrapalha do que ajuda, mano Oh, oh Eu sou cavalo não, mano Tá arriscado agora, hein Batidinha normal, normal De jogo Boa, mano Vou cumprir algumas posições Pelo menos Décimo quarto lugar Vou tentar jogar Tudo agora aqui Arriscar tudo É, não deu, né Tentei ser malandro Jogar por fora ali Não deu Mas décimo quarto lugar Está o que? Excelente, mano Conseguimos ver como funciona Uma bandeira amarela E conseguimos nossa melhor posição, velho Décimo quarto lugar Pra quem está ficando Décimo vigésimo primeiro Décimo segundo Décimo terceiro Décimo quarto Conseguimos o décimo quarto lugar É sensacional Levamos ainda aquela grana Foi bom, mano Foi bem bom Espero não ser punido, né Por aquela batida que eu dei Arregacei o carro do cara Mas foi uma boa corrida, mano Curti bastante essa corrida É isso, né Vamos aqui finalizar Confirmar E bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Deu like O favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso você é inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho